Sonho de muitos brasileiros, a conquista da casa própria se tornou realidade para 300 famílias de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Eles são beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que tem a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026. Gilmar mostra satisfeito os cômodos da nova residência. Casado com quatro filhos e morando de favor, custa acreditar que o sonho da casa própria finalmente se realizou. É muita felicidade, muita felicidade mesmo. Quando você é uma pessoa solteira, você faz uma coisa ali, uma coisa ali, rapidinho você consegue. Quando você tem a responsabilidade de uma família, se torna mais difícil, principalmente em caso de moradia. O apartamento do Gilmar é um dos 300 que foram entregues no residencial Suzano 2. Para maio, está prevista a entrega de outros 300 apartamentos no local, totalizando 600 unidades. Foram investidos R$ 78,7 milhões no empreendimento. O conjunto habitacional também vai contar com órgãos públicos, como escola e unidade de saúde. Nós fizemos uma coisa que eu vejo, na minha modesta visão, que é um modelo que tem que ser feito em qualquer país e principalmente no nosso Brasil. Nós temos, independente de questões partidárias, nós temos as responsabilidades e a necessária parceria do governo federal, do governo estadual, da entidade bancária e do governo municipal. Desde o início do ano, o governo federal entregou 5.057 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em 11 cidades de oito estados. Entre abril e maio, devem ser concluídas outras 7.400 unidades. A meta do governo federal é contratar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. 50% das unidades são destinadas às famílias que foram cadastradas e foram atrás de sorteio, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério das Cidades. Nós temos, sem dúvida, uma política para garantir esse direito à moradia a todos, mas a gente precisa muito desse apoio do Estado e do governo federal.